O programa foi ao ar hoje, meio-dia. As cartas, bem decoradas, mostravam o sentimento de quem estava torcendo para faturar um dos brindes do especial. É Sônia Maria Gonçalves Santos, povoado Santana. Ok? Sônia Maria. Depois de gravar as chamadas do especial no último final de semana, Ana Luiz agradeceu a organização e falou como foi apresentar seu primeiro programa de TV em uma participação a convite da TV Mucambo. Eu vou ficando por aqui. Obrigada em primeiro lugar a Deus. Obrigada ao Marcos e seu Erialdo pelo convite. E é claro, obrigada a toda a equipe da emissora que desde o início me recebeu com carinho. E até uma próxima oportunidade. É com você, Madalena Moraes. Beijo. Bom, eu gostaria de agradecer a toda a equipe que me recebeu, como eu já disse, muito bem. Muito obrigada. Bom, Ana Luiz, como foi para você apresentar esse especial dia dos namorados aqui da TV Mucambo? Bom, foi uma nova experiência, foi bastante interessante. Eu posso dizer que eu tirei muitas aprendizagens daqui. E assim, o nervosismo não te afetou na hora de apresentar? Porque muitas pessoas têm que ter nervosismo, né? Sim, sim, sim. Mais ou menos. Eu me senti bem à vontade porque toda a equipe da TV Mucambo, eles me receberam muito bem e isso fez com que eu me sentisse à vontade. Não com tanto nervosismo. Nesta data especial, tenho a oportunidade de te dizer que te amo. Te agradeço por tudo, por ser este homem maravilhoso, por estar em todos os momentos tristes e alegres da minha vida. Você fica agora com o sucesso anunciado no início. Love Me Harder e na sequência Undirection. Love Me Harder 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 Love Me Harder